Olá, amadas e amadas do canal Coisa de Nasa na Roça! E hoje é bem cedinho por aqui, gente, e eu já estou aqui no quintal. Olha, a varanda fica bem aqui, ó, a varanda. E o sol hoje tá que tá, gente! E hoje eu vou dividir com vocês a minha orquídea Cataceto, que eu plantei ano passado, dividi com vocês, né? E hoje ela me presenteou, já me presenteou com flores, e agora, novamente, né, ela me presenteou com uma arte com cinco flores gigantes, enorme. Gente, essa é uma planta que eu tô, assim, me apaixonei por ela, né? Ela é de fácil cultivo, ela se adaptou muito bem aqui no sítio. E eu tô gostando bastante, faz mais ou menos um ano que eu tô cultivando orquídea Cataceto. E aí agora eu vou dividir com vocês a floração. Então, sim, gente, chegou o momento da floração da minha orquídea. Desse tronco aqui, né, esses tempos, né, atrás, eu mostrei pra vocês plantando a minha orquídea Cataceto. A orquídea Cataceto, ela é uma orquídea nativa aqui da região norte e de outras regiões que eu ainda não sei. E aí eu mostrei pra vocês como eu tava plantando no vaso. E também plantei aqui no tronco, olha, ela se deu muito bem, foi ano passado até, e essa que eu plantei no vaso também está linda. E olha, gente, essa arte de floração que ela colocou. Quando, assim que ela desabrochar essas flores, eu vou dividir com vocês, porque olha, gente, o espetáculo. Mas o mais lindo ainda, tá bem aqui escondidinho, gente. Olha isso. Olha, são, é uma arte de flores enorme, tá? São flores masculinas. Ah, gente, a mangava já acabou de chegar. É bem cedinho, ela desabrochou ontem. Ela não vai durar muito tempo por conta que as mangava faz a polonização e ela morre, ela não dura muito, né? Ela morre logo por conta dessa polonização que as mangava faz. E logo agora, bem cedinho, que é por aqui, ela exala um cheiro incrível. Olha, gente, essa arte. Isso é um espetáculo da natureza. Então, por isso que eu tive que gravar logo, logo pra vocês, por conta que a mangava, né, não vai deixá-la viver muitos dias. Vai fazer a polonização, né, que isso é da natureza, né? E olha, gente, são flores masculinas, como eu disse, e olha a lindeza dessas flores. Vou chegar bem de pertinho pra que vocês possam analisar e ver o espetáculo dessas flores. Olha, gente, é muito lindo, gente. Olha, as mangavas estão dando rasante aqui, gente. Olha, elas não deixam viver muitos dias, gente. Rapidinho, elas vêm bastante. Já só tem duas por enquanto, mas daqui a pouco chega mais. E olha, as mangavas são essas abelhas bem grandonas, como vocês podem ver. Elas são enormes, gente. E olha, gente, a lindeza da natureza. Eu não poderia deixar, né, de dividir com vocês o espetáculo dessas flores da Orquídea Cataceto. Você já conhecia a Orquídea Cataceto e a Flores Masculina Exótica? Comenta aí, deixa o seu joinha e se inscreva no canal se você está chegando agora, né? Ajuda a fortalecer e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. É isso aí. Coisas de Nasa na Roça. Mostrando a linda Orquídea Cataceto. Olha, gente. O cheiro é incrível. Acredito que até esse cheiro, esse aroma, que atrai essas abelhas também. Olha, gente. Olha. Olha, gente. Amém. Amém.